Começa hoje no Estação 33 o primeiro festival multissetorial de Guaranésia e de Santa Cruz da Prata. O Semear vai até domingo com promoções de comércios da cidade vizinha e ajuda as entidades carentes que receberão a renda da praça de alimentação e dos shows. Uma forma de reanimar o comércio valorizando os empreendedores da cidade. As estruturas já estão montadas, os comerciantes chegando aos poucos. O público aparece já nesta sexta. O Semear será um evento que tentará recuperar a tradição do comércio guaranesiano e reforçar o empenho de empreendedores locais frente à população. A chefe do Setor de Desenvolvimento Socioeconômico da Prefeitura destaca que o evento é aberto ao público e que há um fim social que é auxiliar as entidades carentes da cidade que precisam de ajuda para se manter. Ela vai atender a população em geral. Com esse outlet que vai beneficiar tanto o comércio quanto a própria população uma vez que os produtos vão ser preços mais baratos, acessíveis e além disso os eventos tanto culturais como esportivos vai poder fazer a população participar. As entidades são responsáveis pela área gastronômica elas vão estar vendendo produtos alimentícios para quem vier participar do evento então essa renda vai ser revertida para elas. O local está bem dividido. Aqui ficarão as sete entidades e mais sete comércios locais cuidando da praça de alimentação. Também há um espaço com estandes para 28 empresas com representantes de Guaranésia promovendo uma queima de estoque, o chamado Outlets. Também haverá espaço para a cultura e o esporte com shows gratuitos durante o dia e pagos à noite além de no domingo ser realizado um passeio de bicicleta que irá até Santa Cruz da Prata e voltará. Quem mais alimentou a ideia foi a Associação Sementes do Amanhã. Hoje, presidida pelo Julho, há cerca de um ano a entidade começou a se organizar junto ao governo municipal e ao Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Guaranésia. Ao ver tudo saindo do papel Julho se alegra em saber que a ideia vai movimentar a economia local e ajudar quem precisa. Geralmente as pessoas ficam meio que na sombra das cidades vizinhas então esse é o nosso objetivo a gente sabe que o comércio da nossa cidade é um comércio muito forte a gente sabe que os artistas da cidade tem artistas muito talentosos aqui dentro do nosso município então é por que não juntar essa ideia de poder fazer com que o nosso povo, a nossa cidade possa ser representada na nossa região da forma que deve então o SEMIAR chegou com essa ideia ele chegou com essa ideia de poder estar agregando o comércio da cidade poder estar trazendo junto o poder público O Núcleo de Mulheres Empreendedoras, aliás, está muito presente Daniela é dona de uma sorveteria e junto com outras 100 mulheres empreendedoras de Guaranésia tem dado força aos sementes como forma não apenas de lucrar mas para girar a roda de todo o comércio nós acreditamos no projeto deles e trouxemos também a nossa ideia do grande outlet e foi onde tudo aconteceu a gente tem sim o objetivo de promover o comércio da gente o negócio da gente mas a gente tem também o objetivo de fortalecer a cidade como um todo Já a Thais é dona de um empório há alguns anos, quando abriu o negócio, tinha uma ideia mas viu que a realidade é bem diferente destaca que o SEMIAR auxiliará todo o setor e dará cultura e lazer ao povo além de preços bem mais baratos que os vistos em algumas lojas A gente precisa aqui no comércio de Guaranésia ter tudo para a pessoa não precisar ir em Guaxupé e fora e procurar outras coisas por isso que começou a ideia das mulheres empreendedoras e o SEMIAR veio para somar a gente estava com a ideia de fazer a feira e eles também pensaram então a gente juntou as duas ideias para fortalecer o nosso comércio e quem vai ganhar é o público a população de Guaranésia que vai ganhar isso aí Logo a princípio a nossa ideia era beneficiar as entidades da cidade para poder de alguma forma contribuir um pouco porque a gente sabe do gasto que eles têm durante todo o ano então as entidades também abraçaram a nossa causa Então essa ideia de que o comércio da cidade junto com as entidades, junto com o poder público e mais esse grupo das mulheres empreendedoras que chegou forte na nossa cidade a gente acredita que a gente possa chegar a um evento maravilhoso assim como já está tomando essa forma aqui o SEMIAR e com certeza tem tudo para ter sucesso esse ano e que possa estar nos outros anos crescendo e agregando cada dia mais Obrigado 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 Obrigado